Por gentileza, irmãos, digam assim comigo, Ele faz cessar as guerras. Digam assim também, Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Sempre que alguém arranja uma encrenca, uma briga, Ele guarda a foice, o martelo, o machado, a estrovenga. Eu vou guardar aqui, se Ele vier, Ele vai ver. Mas Deus quando entra num barulho, Ele quebra o arco, corta a lança, queima carro com fogo e diz, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Por isso é que Ele é grande. E eu vou continuar dizendo, por onde passar o meu Deus é grande. Você pode também dizer comigo que Ele é grande? Queridos irmãos, nós fizemos uma leitura um tanto desconhecida. Está na Bíblia. no capítulo 65 do livro do profeta Isaías. E nós lemos os versículos 9 e 10. Isaías 65, versículos 9 e 10, que diz assim, E produzirei descendência a Jacó e ajudar um herdeiro que possua os meus montes e os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas e o vale de acolhimento de gados para o meu povo que me buscou. Produzirei descendência a Jacó. Sempre que nós comentamos de Jacó, nós nos lembramos de alguma coisa negativa. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É muito interessante isto. Como Deus de Abraão, Ele chama Como Deus de Isaque, Ele envia. E como Deus de Jacó, Ele dá proteção, Ele acolhe. Quem sabe na sua parentela, ninguém nunca pensou que você ia ser um crente, uma crente. Tão importante, tão valorosa como é. Dá para você soltar aquela glória, glória. Um dia nós estávamos em um culto, e uma irmã se encheu de dizer, aleluia. Foi mesmo que feri aqueles capitéis de cristal, porque tem gente que é um cristal na igreja, para dar uma glória. Para dar uma glória. Glória! Tem fogo aí? libera as glórias que você trouxe para o culto. Papai veio para receber as glórias que você trouxe. Não se admite pentecostal de boca fechada. Quer ver a coisa mudar? Glória fica ao nome de Jesus. A dor vai passar, a tristeza vai embora, a angústia vai procurar lugar para fugir. As lágrimas vão fluir. Produzirei descendência a Jacó. Aquele filho, aquela filha que lhe dá tanto trabalho, eu vou produzir descendência a ela. Eu vou tomar nas minhas mãos e vou quebrar aquilo que impede a minha glória dominar aquela vida. vou produzir descendência a Jacó. Você precisa crer e tomar posse. vou converter a maldição em bênção. Eu já até desejei que ele morresse, que ela morresse, mas Deus tem conservado. A enfermidade tem sido muito grande, mas Jesus está conservando com vida. não sei porque não já morreu, porque eu vou produzir descendência a Jacó. Eu vou tomar aquela pessoa que é insignificante dentro da tua família e vou fazer dele descendência para mim. Porque eu tomo as coisas que não são para confundir as que são. e ajudar um herdeiro. você não entende o mover o trabalhar de Deus. Aquele que você já disse, isso é um traste, isso é o patinho feio da minha família, isso é um presepe, você nem chamou presepe, o chamou presepe, isso é um presepe, mas Deus está dizendo nesta noite, de Judá eu farei um herdeiro. Dá para liberar o que você trouxe para este culto? o céu quer ouvir a sua avó. Na minha família, ninguém nunca falou de pastor, de ministro. Mas eu tinha um tio em São Paulo, que muito antes de eu nascer, ele já orava, Senhor, levante ministros na minha família. E Deus mandou uma palavra para Jacó e ela caiu e Zé. Aleluia! 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 aí alguém diz, não pode, eu não aceito, é problema seu, meu bem, mas que Deus faz, Ele faz. Está aqui, eu vou produzir descendência a Jacó, eu vou fazer de Judá um herdeiro meu, eu tomo as coisas que não são para confundir a esquecer. E vou fazer de Saró curral de gado e do vale de Jacó, aonde aconteceu coisas horrorosas. Você já disse com a sua boca, com as suas palavras, isso não vai prestar para nada, mas Deus diz, eu vou fazer um herdeiro. se prepare para receber a bênção de vitória na sua família, na sua parentela, entre os seus. Você já viu falar que a roda grande entra dentro da pequena? E só cabe em cabeça de crente, não cabe em cabeça de outra pessoa, não, mas cabe em cabeça de crente, Deus cumpre, Deus faz, Deus realiza, realiza, Ele determina, está determinado. A glória de Deus está neste lugar. e ajudar um herdeiro. Meu Deus, é tão insignificante, eu não acredito, mas Deus não está falando, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Ele vai possuir os meus montes, montes de bênçãos, é quem vai abençoar toda toda a família, mas nem emprego Ele tem, eu vou abrir a porta, eu tenho a chave que abre. um homem ia passando por uma repartição, um homem ia passando por uma repartição, e perguntou assim, o senhor pode me dar um emprego? aí a pessoa da repartição disse, posso, agora o emprego que eu tenho para você é para você ficar espetando essas folhas que caem daqui. Ele disse, tá bom, deu um ferro a ele grande assim, com uma ponta em uma, e ele, e as folhas subindo, e as folhas subindo, ficou em cima, até em cima aquele ferro. Aí alguém disse, isso é um negócio muito insignificante, sem valor, ele disse, não tem valor para você, mas tem para mim. Eu não tinha pão para comer, agora eu tenho. Eu não podia comprar um quilo de farinha, agora eu posso. Eu não podia comprar um pão quente para comer com margarina, agora eu posso. Tome posse do que Deus vai fazer por você e por sua parentela, por sua família, creia na Bíblia, que a palavra de Deus é fonte viva. E alguém se incomodou, porque tem gente que se incomoda com tudo. Deixa ele furando as folhas, você não dá para isso, mas ele dá. Desça ao vale do descanso, ali eu vou fazer você descansar. Está dando para entender? Está dando para entender? Está dando para aceitar? E depois alguém se perturbou. Mas esse homem só espetando folha e tem o direito a um salário? E é da sua conta? E é do seu badalo? se Deus quer lhe dar um salário para você espetar folha, continue espetando folha. Vai liberando o que você trouxe para este culto, que não pode ser um culto qualquer, tem que ser um culto debaixo do fogo, da glória. A Bíblia nos diz que quando Moisés nasceu, Moisés era um menino bonito. e a mãe escondeu ele por três meses, não podendo mais esconder, o choro do menino começou a engrossar. Os fiscais do governo, naquela época, começaram a procurar. A mãe de Moisés disse, o que é que eu vou fazer? Mas Deus orienta, em tudo na vida, Deus orienta. Se está lhe faltando orientação, vá buscar o Senhor, que Ele vai lhe orientar, como você vai resolver. E Deus disse à mãe de Moisés, Joquebede, você faça um cestinho bem feito, betume ele bem betumado, forre bem forrado, direitinho. Seu menino é muito bonito, você não pode esconder ele mais, bote ele na borda do rio, e mande Miriam acompanhar o destino do menino. Deus está lhe acompanhando, está acompanhando, estou lhe vendo, eu estou lhe vendo. a princesa, a princesa Apte Sete Zute, desceu para tomar banho no rio, com as suas donzelas, e alguém disse, o que é aquilo lá? É um cesto, vai buscar, vai, vai, vai buscar. Quando chegou lá, disse, é um menino, é filho de Hebreu. Trouxeram a princesa, disse, que menino lindo, eu quero que arranje uma pessoa para criar esse menino, cria ele para mim. Miriam correu, disse, manhinha, venha cá, um milagre. A princesa passou, ia tomar banho, se encantou, encontrou o menino, e ela mandou buscar uma pessoa, e eu quero que a senhora vá, a senhora se apresente direitinho, se ajeita aí de repente, e ela... Ô, glória! Aí ela olhou para Joquebede, e disse, e a senhora cria esse menino para mim? Ela disse, claro, claro que eu crio, crie ele para mim, agora eu vou lhe dar um salário. Você espera receber salário de Deus? Ele vai lhe dar, vai lhe dar salário em saúde, em virtude, em graça, em autoridade, em ministério. Em ministério, em ministério, quem dá é Deus. É Deus quem dá o ministério. Cria-no, e eu te darei salário. Receba salário nesta noite, na autoridade de Deus, na palavra. eu vou lhe dar salário. Eu vou multiplicar as tuas forças. Eu vou renovar a tua alegria. Eu vou te encher de graça e de autoridade. Aonde você chegar, alguém vai reconhecer que há algo novo em você. e sou eu quem estou lidando nesta noite. Vou produzir descendência a Jacó e um herdeiro a ajudar. Vou fazer de Saron um curral de gado. E do vale de Jacó, aonde houve tanta coisa horrorosa. Eu vou fazer um lugar de colheita de gado. Os irmãos já observaram a benção do gado como é grande. Eu não sei quantos boi ou vaca eles matam por dia em cada cidade. E não se acaba. E não falta. Você vai no açougue, tem. Você vai no supermercado, tem. Carne de gado. Mas carne de jumento, carne de cavalo, desapareceu tudo. Mas de gado tem. É uma benção tão salutar que ninguém entende. Tem carne de gado? Tem. Eu não sei em quantos boi morrem aqui em João Pessoa por dia. A benção de Deus não falta gado. Era para ter jumento aí batendo um em cima do outro na rua. Desapareceu tudo. Mas a benção do gado permanece. Eu vou fazer de Saron e vou fazer do vale de Jacó lugar de colheita de gado. Eu estava um dia na cidade de Sousa no Alto Sertão onde está hoje o pastor Josval Messias nosso primeiro secretário e tinha um bocado de gado rimoendo a comida que eles comem e rimõem. É como igual a gente quando chega em casa e oculta. Foi uma benção tão grande. E aquele barulho misericórdia hoje foi barulho. E o que foi que tu entendesse? Eu entendi Deus falou assim e assim e assim e foi que maravilha conta para mim e ouve língua estranha e alguém profetizou fala, fala me conta, me conta. Aquela quantidade de gado estava tudo deitado rimoendo a comida daqui um pouco um truvão truvão no céu quando o truvão truvejou o gado se levantou tudinho e saiu em marcha. eu vou fazer do vale de acó lugar para o gado se acomodar eu vou fazer bençãos eu vou fazer bençãos eu vou fazer maravilhas eu vou fazer algo novo e especial tu crê que eu vou fazer? olha que coisa doce é quando os pentecostais se reúnem é língua é lágrima é choro é grito é brado de vitória e os crentes gêmeos crentes se abraçam e os crentes choram e alguém diz o que é isso? é a manifestação do poder do Espírito Santo tome posse do que Deus está dizendo que vai fazer vou fazer do vale e vou fazer de judar um herdeiro em lugar para o gado se acomodar as coisas que estão meia perturbada eu vou fazer haver paz se acredita que Deus está mandando paz para a sua casa para a sua família para o seu ministério para o seu matrimônio receba paz paz como rio diz o senhor eu tenho compromisso com você você acredita libera libera as glórias libera as línguas é assim mesmo e alguém diz e para que essa barulhada toda oi e lá no campo de futebol não temos zoada maior do que essa aqui é de glória de aleluia de amém de língua de brado de vitória de contentamento espiritual e de renovo oh presença gloriosa é a presença de Jesus meus irmãos fiquemos todos em pé e vamos abrir as nossas bíblias na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos coríntios capítulo capítulo de número 11 versículos 23 ao de número 32 esta leitura diz respeito a esta ministração a esta celebração porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória de mim semelhantemente também depois de ceiar tomou o cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue fazer isto todas as vezes que beber diz em memória de mim porque todas as vezes que comer diz este pão e beber diz este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha portanto qual quer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come bebe indignamente come bebe indignamente para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo na noite que foi traído tomou o pão este pão aqui não é o corpo do Senhor Jesus o corpo dele está lá no céu mas foi um pão que foi fabricado na padaria e nós agora vamos dar graça apresentando este pão depois de consagrado ele tem um valor todo especial para todos nós na noite que foi traído tomou o pão bendito Deus Pai que estás nos céus te apresentamos este pão Senhor e te pedimos que ele seja consagrado para o alimento espiritual das nossas vidas nos dando saúde ao participarmos dele fortalecimento espiritual e uma vida Senhor abundante diante diante Pai justo e santo te damos graças em nome de Jesus Amém e tendo dado graças o parte faltou algum irmão receber o pão nós temos dois pedidos pedidos de perdão Eduardo da Silva Santos e o irmão Lúcio mas o sobrenome não consta aqui Eduardo da Silva pois não pode se pronunciar pediu perdão a igreja perdoa o nosso irmão e o irmão Lúcio a igreja a igreja perdoa o recebam o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai e comei e isto é o meu corpo que é partido por vós faze isto em memória de mim e aí a igreja e aí a igreja a igreja a igreja Obrigado. Obrigado. Recebe a nossa gratidão. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória. 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 Que fiquemos todos em pé. O coral está sendo servido. Vamos tirando o lacre. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Participemos todos. Glorioso Deus e Pai. Saúde das nações. Médico por excelência. Assiste agora ao teu povo, aos teus filhos. Aqueles que se encontram também, Senhor. participando conosco pela internet, dá-lhes abundante graça, saúde, permanência nos teus santos caminhos. Ó Pai de amor e de eterna bondade, une os nossos corações ao temor do teu nome e nos ajuda a atravessar as plagas deste deserto. Te adoramos, te bendizemos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Por gentileza, irmãos diáconos. Queridos irmãos, isto posto, fiquemos todos em pé. Missionário, o Senhor vai orar por todos nós, pedindo a Deus que nos dê uma noite de paz, de tranquilidade e um bom sono reparador. É reparador. Alguém disse é restaurador. É reparador. Vá por mim, que eu estudei português, em São Paulo, no Ceará, na Paraíba. Para clá, meu filho, para pé. E me dei bem. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz nesta noite de estar aqui. Na segunda-feira, pastor Zé Carlos, nós estamos em São Lourenço, no Paraguai, escutando o Senhor aqui. Toda segunda-feira. E era um sonho chegarmos até aqui, com a minha família, e louvamos a Deus por isto. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, somos agradecidos a Ti, meu Deus, por, aleluia, estarmos na Tua presença nesta segunda-feira, Senhor, aqui. Aleluia, João Pessoa, na Paraíba, pedimos a Tua bênção toda especial, Senhor. Sobre a vida do Teu ungido, pastor José Carlos de Lima, sua família, o ministério, Senhor, aleluia. Toda a Tua igreja aqui, ó Pai. E aqueles também que estão escutando, Senhor, aleluia, de uma forma ou de outra, que a Tua mão poderosa alcance cada um nesta noite. E o Teu nome, Senhor, sempre seja glorificado na terra, Pai. Em nome... Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus.